Num país onde não tem políticas públicas para a cultura, especialmente quando ela é relacionada à memória e ainda por cima à fotografia, uma linguagem tão importante, já com nomes importantes no Brasil na cultura fotográfica. Mário Cravo, claro que é uma figura central nesse ambiente, não apenas específico das artes fotográficas, mas das artes visuais como um todo, porque ele foi um fotógrafo que transitou por todas as linguagens. Então, um trabalho importante, um acervo extraordinário, um acervo que diz respeito à cultura brasileira, diz respeito à cultura baiana. Então, é preciso preservar e, além de preservar, é recontextualizar, colocar ela à disposição de pesquisadores, à disposição de professores, o público ter acesso a esse tipo de informação, que é ter acesso à história do Brasil, à cultura contemporânea brasileira. Então, o Instituto está de parabéns, longa vida o Instituto por esse trabalho hercúleo. A gente sabe como é complexo manter uma estrutura como essa no Brasil, com poucas políticas públicas para isso, mas é um trabalho, é um legado que o Christian está fazendo um trabalho, o Christian e a Adriana, é um trabalho muito importante de disponibilizar toda essa memória do Mário e todo esse material que ele carrega dentro dessa casa. O projeto pretende ser um projeto que atinja o maior número possível de pessoas ligadas à questão de educação. Eu sei que esse é um desejo deles, e conhecendo tudo o que eles fazem, e os planos para esse projeto, e já a realização do encontro, o prêmio para fotografia, que é extraordinário também, eu acho que é um marcador de época mesmo. Acho que isso vai ter um impacto grande na cidade, isso vai ter um impacto grande na Bahia, investindo em novos fotógrafos, em novas pesquisas. É extraordinário, é um trabalho que todos nós devemos colaborar na medida do possível.